Perfeito, esse é o programa Brasil em Pauta, recebendo hoje o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Mauro Luciano Rausschild, conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, e agora temos a participação da rádio Líder FM de São José do Rio Preto, São Paulo. Renan Polizio fala de lá. Alô Renan, bom dia. Olá, bom dia. Mauro Luciano, bom dia. E eu, assim, para começar a entrevista, eu gostaria de saber se esse plano de expansão da rede de atendimento da previdência social vai facilitar o processo das pessoas que trabalham na informalidade sejam regularizadas. Bom dia, Renan. Bom dia, seus ouvintes da Rádio Líder. Na verdade, toda vez que a gente expande a rede de atendimento, a expectativa que nós temos é que mais pessoas têm acesso à previdência social, mais pessoas conhecem a previdência social e, por consequência, mais pessoas acabam se inserindo no sistema. Nós temos, eu sempre conto essa situação, temos um estudo de um servidor nosso, uma dissertação de mestrado, onde ele diz que, onde ele descobre que toda vez que alguém procura a previdência social e não conta para ninguém, apenas as pessoas percebem que ela se filiou, um ou dois novos filiados num conjunto de dez aparecem à previdência social. Toda vez que alguém se filia ao regime e divulga na sua comunidade, no seu bairro, no seu contexto, em algumas situações, até seis pessoas procuram a previdência social para se filiar. Então, ou seja, tem aí uma relação de que as pessoas que conhecem, que têm informação, que têm notícias das vantagens da previdência, acabam procurando as agências do INSS e acabam se filiando ao regime. Então, o plano de expansão tem também, além de facilitar o acesso às pessoas, encurtando distâncias, garantir que com a divulgação, com o conhecimento das pessoas da existência da agência procurando informações, acabem por se filiar. Neste sentido, nós estamos fazendo, inclusive, outras ações. Nós estamos com um projeto que nós chamamos de Previdência Aqui, é uma espécie de quiosque que nós estamos colocando em unidades, em cidades com redutos de alta densidade populacional, por exemplo, no Rio de Janeiro foram colocados em quatro UPPs, exatamente com esse propósito, de mostrar para as pessoas que a previdência está presente, mostrar, garantir a essas pessoas informação e, com isso, as pessoas se filiem ao regime, além de outras ações, outras políticas que a previdência desenvolve, tentando fazer com que as pessoas se insiram no sistema previdenciário. Alguma outra pergunta, Renan? Eu gostaria de saber se essas novas unidades da previdência social têm alguma relação por conta da população idosa estar crescendo e a procura por aposentadorias e outros benefícios teriam aumentado também. Na verdade, é tudo uma relação de causa e consequência. Na medida em que o país cresce, se desenvolve, as cidades se ampliam, as populações crescem, o número de trabalhadores aumenta, ou pessoas que precisam chegar até a previdência social, é importante que nós estejamos presentes, estejamos próximos dessas pessoas para que a gente encurte as distâncias, para que as pessoas percam o menor tempo possível indo até uma agência da previdência social e tendo seus problemas resolvidos de forma rápida, de forma ágil, sem maiores transtornos. Então, este é um dos objetivos maiores, estarmos mais perto, estarmos presentes, garantindo informação, serviço e reconhecendo direitos a todos aqueles que nos procuram.